Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Fala galera, tudo bom com vocês? Oi galera, eu sou a Carol Dantas E este é o Davi Luca E aí seus lindos e maravilhosos? Oi gente, tudo bom? Oi gente, eu de volta Queridas, que alegria estar aqui na Grande Gente Primeiro, eu quero falar pra vocês assim Em que eu sempre imaginei Eu sempre sonhei Que o meu parto seria da forma mais natural possível Eu me preparei pra isso assim Eu achava que seria de uma forma Eu achei que era muito fácil O meu primeiro parto foi normal O segundo também E eu costumo dizer aí nesse mês Que foram completamente diferentes Apesar da mesma via de parto Eu já sabia exatamente como ia ser Eu já tinha na minha cabeça assim Eu via, eu visualizava Eu parindo Na banheira Não sei o que Que em nenhum momento Na minha cabeça Eu falei Pode ser que não dê certo Pode ser que tenha que fazer cesárea Eu não tive uma boa experiência Nas minhas duas cesáreas Pode acontecer? Pode acontecer É erro? Não é erro Gente, acontece E isso é o que eu falo Somos guerreiras sim Por fazer cesárea Uma coisa incrível da gravidez É que você nunca está sozinha Sempre eu acho que tem alguém comigo Sinto uma companhia ali É algo muito... É muito lindo Ai meu Deus Eu já choro Ai Eu tive uma gravidez muito precoce Com 17 anos Eu era muito nova E foi bem difícil Assim, eu tive muito apoio da minha família Tive muito apoio do pai da vida A avó da vida, a tia A minha avó por parte de pai Teve meu pai com acho que 17, 18 anos Casou muito cedo também A minha avó por parte de mãe já não teve tão cedo Mas a gente via que naquela época Você não era considerada precoce Você foi um pouco Julgada? Eu fui um pouco julgada mesmo Por que você acha isso? Eu sei dessa história É Confesso que eu sempre quis ser mãe jovem Tenho 42 anos E sou mãe do Henrico Não há uma fórmula mágica Não há o que é mais correto O importante é que cada uma de nós Que a gente sinta no coração Qual é o momento ideal Em qual momento a gente vai estar preparada Para doar Doar muito de nós Para os nossos filhos Eu tive que me virar nos 30 mesmo Eu realmente me transformei Quando eu tive o Davi Quando eu me tornei mãe E revivi Tive uma nova vida Quando eu me separei Então eu tive que enfrentar tudo Quando a gente está grávida A gente não se considera muito mãe A gente se considera grávida E depois disso que nasce Aí eu pego pra capar Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi virar mãe E eu não imaginava que Eu tivesse tão preparada Tão pronta pra isso E foi uma sintonia tão forte Uma coisa tão forte Que a gente teve Eu e a Zoe Desde o início E eu não sei se foi sorte Minha De principiante Sorte da primeira filha Ou então A Zoe Da personalidade dela também A mãe dela completa um mês Então assim Estamos aqui firmes e fortes Graças a Deus E está dando tudo certo Maravilha Eu fico até orgulhosa de dizer isso Porque foi tenso, viu? Eu não romantizei Eu sou uma pessoa muito lúcida Eu sou uma pessoa muito racional E pé no chão Meu filho me deu meu limite Entendeu? Ele não conseguiu pegar meu peito Depois ele não quis mais E ele que manda em mim A transformação é muito legal É muito bonita de se ver A conexão pai e filho Que é tão importante O pai também tem que ter essa construção Aconteceu E agora Meu Vamos lá Eu virei mãe Vamos Vamos pra frente Não dá pra gente Ficar pensando Ai como seria Se não tivesse acontecido Gente Aconteceu Agora eu já era Entendeu? Grávida é grávida Agora você vai ter Você virou mãe Você vai ter uma Uma pessoa que depende de você E que E que ama você Vai ser o seu companheiro Pro resto da vida, não? E que ama você E que ama você